O primeiro modo de tirar print no Moto G52 ou no Moto E32 é tocar com três dedos em qualquer lugar da tela. E é isso, a imagem será salva na galeria de fotos. O segundo modo surge quando você vai no botão de aplicativos abertos. Depois é só tocar no ícone de capturar tela. Caso não funcione, você pode tentar também da maneira mais tradicional. Para fazer um print da maneira tradicional, é só apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de diminuir volume e de desligar, ligar. Conseguiu? Então fale qual foi o método mais fácil. E aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal.